Atenção você que é condutor, vai trafegar pela avenida Bento Minhoz da Rocha Neto. Informações importantes agora com o Michel Moreira, mais um acidente de trânsito aqui na cidade mais populosa do litoral do estado, né Michel? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL desta quarta-feira. Olá PR, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quarta-feira. Quem nos acompanha por aqui, PR, viu que ontem a gente já trouxe informações sobre dois acidentes que aconteceram na avenida Bento Rocha, também aqui na cidade de Paranaguá. E a terça-feira foi marcada por diversos acidentes aqui na cidade de Paranaguá e também na BR-277. A gente trouxe todas as informações no decorrer também da nossa programação. Esta quarta-feira aqui em Paranaguá começa como também foi na terça-feira aqui no município. Um acidente que aconteceu agora há pouco aqui no cruzamento da avenida Bento Muñoz da Rocha Neto com a rua Renato Leone, no Jardim Samambaia. Aquele caminhão que você vê lá atrás da imagem acabou avançando aqui a preferencial de um motociclista que passava na avenida Bento Muñoz da Rocha Neto no sentido bairro centro. Agora há pouco foi retirado então este caminhão aqui do local. As equipes da GCM e também da Polícia Militar fizeram todo um trabalho de paralisar o trânsito aqui, fazer demarcação inclusive em ambas as esquinas para que outros motoristas não passassem por aqui. Até mesmo porque estava acontecendo o atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, foi então a equipe do Corpo de Bombeiros a primeira a chegar aqui no local. Realizou o atendimento à vítima, um masculino, um homem que foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral. As equipes da PM ainda continuam aqui no local e foram eles inclusive que retiraram a moto então da vítima que está aqui agora na calçada, bastante danificada, principalmente aí a parte da frente que foi a parte que mais recebeu o impacto também no caminhão após essa colisão registrada durante a manhã dessa quarta-feira aqui na cidade de Paranaguá. O caminhão então já foi retirado também aqui do local, o trânsito totalmente liberado após ali cerca de uma hora de paralisação, até mesmo para que o atendimento pudesse acontecer da melhor maneira aqui neste local. Pierre. Muito obrigado pela participação, Michel, pela informação. Eu reforço para o público de casa que mais informações sobre esse acidente o pessoal acompanha ao longo da programação da TVCI nesta quarta-feira. Importante destacar como o Michel acabou de trazer, o trânsito já está liberado ali no trecho, a população pode então trafegar com seus veículos por ali. Agora, se você mesmo assim preferir, é muito viável que você, é muito recomendado que você acabe utilizando uma rota alternativa, porque daí você corre dessa situação aqui na cidade de Paranaguá e não corre o risco de ficar preso se porventura for necessário a remoção do veículo atrapalhando ali o trânsito no local, do caminhão que ainda está ali como você acabou de ver na imagem, mas trânsito fluindo tranquilamente pela Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, mesmo após esse acidente.